A gente é muita amiga, a gente fica brincando uma com a outra, e ela fala bem a verdade pra mim. Meu nome é Daniele Fonseca, eu tenho 33 anos, eu sou mamãe da Sofia. Eu fui mãe aos 19 anos e as prioridades mudaram bastante, porque você pensa 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Foi muito gostoso, porque eu também tive a minha mãe pra me ajudar a criar. O pai dela com ela é muito carinhoso também, então eu tive como crescer com ela mais facilmente. Hoje em dia, ela tá com 13 anos, meu foco há 13 anos é trabalhar pra poder dar algo melhor pras duas. Minha mãe, ela me ajudou muito, eu trabalho e ajuda a ter uma vida melhor, né? Então foi uma... e ela me ajudando com a Sofia. E aí vai... nós duas juntas vamos criando. Autocuidado, eu... de uns 4 anos pra cá eu comecei a passar cremes no rosto, comecei a passar todos os produtinhos. A Sofia é muito mais vaidosa que eu. Passa creme, passa... tem sabonete antes do banho, ela passa... Ela é bem vaidosa. Ela faz delineado em mim. Eu falo, Sof, você... Deixa eu fazer, mãe, deixa eu fazer. E ela faz certinho. Deixou linda. Há boa tempo. Tchau, tchau.